Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Logueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais uma edição do Babado dos Youtubers, onde rola as tretas, novidades, lançamentos, curiosidades e tudo sobre os nossos Youtubers favoritos. Esse vídeo é continuação de um outro, então se você não assistiu, assiste o outro também. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito e lembrar que a gente se vê aqui três vezes por semana. Mas agora chega de assunto e vamos aos babados. E uma treta parou a internet. Mix Reynold de um lado, Paramaker, Lucas Neto, Felipe Neto, Blusão e mais um monte de gente do outro lado. Bom, vamos começar do começo. O Mix Reynold fez um vídeo de desabafo no seu canal, dizendo que iria parar de postar, que iria acabar com o canal, porque segundo ele a sua network estava roubando os seus ganhos. A network dele é a Paramaker, que já foi do Felipe Neto e do Lucas Neto também, e hoje não é mais. Bom, o Felipe Neto fez um vídeo em resposta às acusações dele, dizendo que é impossível qualquer network roubar os seus associados, porque o próprio associado tem acesso ao painel de controle. Inclusive, ele mostrou o seu painel de controle e mostrou quanto ele ganha. Isso eu falei no meu outro vídeo. Nesse mesmo vídeo, ele explica o porquê de os ganhos do Mix Reynold ter caído tanto, que seria em virtude dos strikes que ele tinha levado. Então, o Felipe Neto disse que seria impossível ele ser roubado. Bom, aí o Mix Reynold fez outro vídeo em resposta, dizendo que ele não estava mentindo, que era tudo verdade. Falou no seu snap também, acusações ao Lucas Neto, que fez outro vídeo em resposta a ele, dizendo que o Mix Reynold estava mentindo, que nada do que ele falava era verdade, que ele deu todo o suporte na época. E o Mix Reynold falou que não, que ele não teve suporte nenhum, que aquilo não era bem assim. E falou também que vai levar tudo para a justiça, e que tudo será resolvido pelo juiz. É... E nesse meio do caminho aí, o blusão entrou, fez um vídeo aí, e fez um... em apoio ao Mix Reynold. Ele não fez um vídeo, ele fez três vídeos em apoio ao Mix Reynold. Essa treta vai dar uma acalmada por enquanto, mas logo, logo, ela vai voltar e com tudo. E a Maju Trindade postou uma foto do seu Instagram pedindo likes. Isso mesmo, ela pediu para que seus seguidores curtissem a foto, porque ela e a amiga estavam participando de uma promoção. A foto teve muitos likes mesmo. A galera foi... participou em peso, em muitos comentários, torcendo para que ela ganhasse a promoção. E a Evelyn Hagley publicou um vídeo no seu canal em desabafo. Ela fez um babados da vida dela em desabafo, dizendo que está cansada dessa onda de polemizar na internet. Que o mal do século é polemizar. Que as boas ações e as coisas boas que ela faz não aparecem e acabam aparecendo, sempre se sobressaindo às polêmicas. Ela falou também das acusações que ela sofre de colocar mulher contra mulher, de rivalidades entre mulheres por causa do eto do vaca. Contou como surgiu o eto do vaca. E no final do vídeo, ela se emocionou e nos comentários emocionou muitos outros seguidores também. Bom pessoal, esse foi o Babado dos Youtubers, segunda e última edição de hoje. Não esquece de deixar o seu like, comentar aqui, se inscrever no canal e lembrar que a gente se vê três vezes por semana. Um grande beijo. Tchau, tchau.